Olá, futuros funcionários públicos, sejam bem-vindos ao canal que deixa você por dentro do mundo dos concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e estou hoje aqui, pessoal, para estar falando com vocês em relação aos conteúdos para a prova do Ibama, que em breve deve estar saindo aí concurso relacionado ao Ibama. Muitas vagas devem estar abrindo aí para esse concurso devido ao déficit que o órgão tem hoje. São milhares de cargos aí à espera do concurso para poderem ser preenchidos, tá bom? Bem, pessoal, com relação ao concurso do Ibama, eles têm a banca própria, tá certo? Então pode ser que o concurso seja feito por uma banca deles mesmo, mas para esses concursos que vão abrir aí, que devem ser concursos maiores, de porte maior, envolvendo todo o Brasil, aí, pessoal, a banca deverá ser a CESP, CBRASP, tá bom? Então vocês aí que já estão acostumados com essa banca, porque veja que ela elabora vários concursos, principalmente os de nível nacional, mais um concurso aí que deve vir com essa banca. E os assuntos que você deve estudar são língua portuguesa, atualidades, informática, matemática, raciocinológico e conhecimentos específicos. Lembrando que aqui no canal eu coloco o conteúdo de matemática e raciocinológico, né? É separado por bancas aí, então a banca CESP, CBRASP, sempre contemplada aí com os grandes concursos aí nacionais, tá bom? Muito bem, pessoal, e você que curte, tá certo? Nosso canal, que gosta aqui das notícias, onde eu tento ir direto ao ponto para você não estar perdendo tempo, deixa o seu like para ajudar o canal, tá certo? Curta, compartilha com os amigos, porque isso fortalece demais. Agradeço a cada um que acompanha, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho